O jogador não disputou a última partida contra a Albânia pelas eliminatórias da Euro 2016 no último mês por causa do condicionamento físico. O técnico Fernando Santos destacou que a Ronaldo Dependência não afeta o craque, que já está acostumado à pressão. O treinador ainda garantiu que a equipe vive um momento de comunhão para o jogo com a França. Teremos a mesma colaboração porque há aqui uma comunhão de ideias que é criada ao longo da semana, daquilo que é a nossa estratégia para o jogo, aquilo que nós devemos fazer em termos do jogo. O que é importante é aquilo que nós queremos que a equipa realize nos vários momentos do jogo. A proximidade entre o amistoso deste sábado e o jogo pelas eliminatórias da Eurocopa contra a Dinamarca não tira o sono de ninguém. Eu creio que a maior parte dos jogadores que veio, que foi chamado, está habituado a competir com esse limite de tempo. Joga muitas vezes a Liga dos Campeões e campeonato. Acho que a maior parte está habituada a recuperar nesse período de tempo. Agora o míster é que vai fazer essas escolhas pensando no jogo da Dinamarca e por isso é uma questão que tem que fazer mais ao míster, não a mim. A partida contra os dinamarqueses marca a estreia oficial de Santos à frente da seleção portuguesa. No primeiro jogo pelas eliminatórias da Eurocopa 2016, Portugal surpreendeu e perdeu para a Albânia por 1 a 0.